A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei E o coração logo se machucou Noite do seu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor fácil E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei E o coração logo se machucou Noite do seu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor tal communicating A procura das promissas e masần five Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra vocês E o THU ensures que me fez né Obrigado.